Olá, sou Robert Abraham e sejam bem-vindos para a franquia Speed English Online. Neste curto vídeo eu vou explicar como funciona a nossa franquia, quem vai usar a nossa franquia e como você pode participar imediatamente. A franquia Speed English foi direcionada para alunos ou qualquer pessoa que quer ganhar dinheiro como ensinou de inglês. É um mercado bilionário com mais de 60 milhões de alunos. Agora imagina se você pegar uma pequena franquia desse mercado, quanto dinheiro você vai ganhar. Outra coisa que está acontecendo é que os métodos tradicionais de ensino de inglês são chatas e demoradas e nem falar de ser caras. Hoje para aprender inglês você tem que se locomover, pagar as mensalidades, pagar material idático, pagar a matrícula. E tudo isso é custo, ok? Por preço de uma única mensalidade, Speed English, por R$ 300 agora, você pode adquirir um dos melhores ou melhor cursos de inglês que existe hoje no Brasil. Escolas de inglês tradicionais procuram de inovar e modernizar seus métodos de estudo. Hoje, aprender inglês é um desafio. Você tem que manter seus alunos engajados. E a única forma de fazer isso é usar um método que oferece tudo. É o Speed English. Agora, o maior vilão das escolas de inglês hoje, além do preço, é o tédio, é a ineficácia dos métodos atuais de estudo. E nós tiramos tudo isso. Porque com o Speed English você aprende como aventura. Você aprende de uma forma empolgante. Enseando novelas, script e filmes de Hollywood. Veja quantos módulos você tem aqui. Montes de aulas e módulos. A página não acaba. Tudo isso são aulas e módulos e novelas e novelas e novelas. De cursos, vários aulas de módulos de vídeos e áudios e filmes. Tem muita, muita coisa. Então, Speed English é a solução. Porque é um método inovador, interessante, empolgante. Com custo bem acessível, por preço de apenas, aliás, menos de uma mensalidade, de uma escola de inglês comum. O conteúdo é super rico. Super rico. Tem muita coisa. Quatro médicos. No curso Speed English incluímos quatro módulos de imersão total. O aluno decide quanto tempo vai levar para ele aprender inglês. Tem centenas, centenas de novelas. Fazer horas e horas de estudo de conteúdo com vídeos, áudios, audioaulas, novelas, filmes acessíveis de qualquer micro, smartphone. E nossos alunos aprendem ensaiando script de novelas dos filmes de Hollywood. Nada daquelas aulas de books on the table, daquelas aulas chatas que ninguém quer fazer. Aliás, eu falo para você, não existe hoje no Brasil nenhum curso de inglês tão interessante e eficaz como o Speed English. Ok? Quando eu falo sobre, eu vou voltar para quatro módulos de imersão total. Olha, você que vai decidir quanto tempo vai levar para você aprender inglês. Temos um protocolo especial, chamado Protocolo da Imersão Total, que vai fazer você aprender inglês muito rápido. Eu consegui ensinar inglês, sabe quanto tempo? Em um mês. Mas sabe o quê? Eu não vou colocar isso na minha propaganda, sabe por quê? Porque ninguém vai acreditar. É tão incrível que nem coloca isso na minha propaganda. Então, não existe no mercado nada que é mais interessante e empolgante quanto o Speed English. Vamos ver nosso mercado de franqueados. As primeiras pessoas que podem usar o Speed English são simplesmente alunos que querem aprender inglês e ganhar dinheiro no processo. Enquanto eu falo isso, você, sua filha, seu irmão, todo mundo na sua casa pode usar o Speed English. Ok? Todo mundo que tem o mesmo IP pode usar o Speed English dentro da sua casa. Então, por isso, estou falando, se você quer aprender inglês e ganhar dinheiro no processo, o Speed English é o caminho. Quem mais vai usar o Speed English? Escolas de inglês tradicionais que procuram um método inovador para utilizar em seus programas. Tem escolas que já usaram o método antigo de Booking Zone IP. The Book is on the table. Estão cansados disso. Para evitar essas escolas, para evitar esse problema, eles usam este conteúdo do Speed English, que é super rico. Outro grupo que pode usar esse Speed English são escolas de idiomas que não ensinam inglês. Aliás, que ensinam chinês, ensinam espalhão. Mas querem adicionar o inglês para seus alunos, como um bônus. Ok? Essa também é uma opção. E tem também a última categoria. Olha, professores de inglês particulares que querem adotar alguma metodologia para usar com seus alunos. Tem professores de inglês que usam um livro, depois usam outro livro, outra metodologia. Esquece. O Speed English é a única coisa que eles vão precisar usar daqui para frente. Eu uso o Speed English com meus alunos. Eu fui professor de inglês e eu fiz isso com meus alunos. Depois de fazer meu Speed English com eles, depois de usar o método Phonics, depois de ensiná-los a aprender com novelas e tudo isso, eles nunca querem saber de outros métodos. Porque não existe nada, nada mais chato do que estudar um livro chato do tipo de Booking Zone Table. Com o Speed English você ensaia as novelas. Aliás, a adaptação é muito fácil, sabe? Tem professores de inglês que eu já adotava no Speed English. Eles pegam o Speed English. No dia seguinte já começam a ensinar inglês com o Speed English. Não precisa mais matéria, não precisa mais nada. Tudo está contido no Speed English. Agora vamos ver os preços. Os preços do Speed English, os pacotes. Tem um primeiro pacote. Aliás, todos os pacotes você vai ganhar um curso de inglês para você usar, ok? Mas além disso, você vai ganhar também as licenças. Por exemplo, o primeiro pacote, o pacote de 10 alunos, ele custa R$ 1.500,00. Seu lucro é R$ 1.500,00. E você ganha 50% de cada venda. Se você vende isso, se você compra esse por R$ 1.500,00, você vai vender por R$ 300,00. Para seus alunos, ok? E você vai ganhar R$ 1.500,00. Tem um pacote maior, um pacote de 30 alunos. 30 alunos, seu desconto vai ser 66%, aliás, R$ 200,00 de desconto. Isso quer dizer que você vai ganhar R$ 200,00 sobre cada unidade que você vende. Vende esses 30, um pacote de 30 alunos, você vai ganhar R$ 6.000,00. E tem um pacote de 125 alunos. Olha, esse é o maior pacote, o melhor valor. Se gasta R$ 7.500,00, aliás, você invista R$ 7.500,00. E você ganha R$ 30.000,00. Porque cada curso vai custar para você apenas R$ 60,00. O resto é lucro puro. É só isso, amigo. Como você entra nesse programa da franquia de Speed English, você entra aqui no site. Você entra na escola Speed English. .com.br e barra seu número. E você aqui, depois de preencher tudo, você vai escolher os planos. Você tem o plano, os planos no formato aqui. Você lembra? Tem Student 1, que custa R$ 300,00. Tem franquia 1, licença para 10 pessoas, 10 alunos. R$ 1.500,00. Depois tem a franquia para pacote de 30 licenças. E tem a franquia, pacote de 125 licenças. Ok? O que você precisa para quando você paga? Só o nome e o e-mail da pessoa. Eu vou habilitar você para essas pessoas para usar. Tudo bem? Bem simples, amigo. Speed English é o melhor curso de inglês no Brasil. Vai em frente, cora. Se você quer ganhar dinheiro, este é o caminho. Beleza, 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 beleza.